Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a um novo quadro do canal. Tenho certeza que muita gente vai gostar porque é um assunto que acaba envolvendo a suposta Terceira Guerra Mundial que estaria a caminho. Muita gente tem questionado qual poderio bélico de cada país, principalmente do Brasil, e é um quadro que você vai escolher qual país, qual força militar vai ser comparada. Eu resolvi começar com a China e os Estados Unidos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe de Deus, e eu atuo como apresentador desse grande canal que tem crescido muito. Muito obrigado pelos elogios, pelas críticas construtivas e, principalmente, muito obrigado aos professores que têm exibido os meus vídeos em salas de aula. Isso é muito gratificante, as fotos têm chego com muita frequência na minha página oficial, e lá eu tenho compartilhado com quem me acompanha. Curta a minha página oficial, inscreva-se no canal, favorite e curta todos os vídeos porque isso ajuda na divulgação do meu trabalho. Beleza, galera? Acho que vale bastante. Sem mais pá furado, bora pro quadro novo. Os dados que serão exibidos neste vídeo foram divulgados e atualizados este ano pela Global Firepower, que fornece uma exposição analítica única de dados relativos às potências militares do mundo de hoje. Mais de 100 potências estão no ranking que permite uma ampla comparação entre as forças militares mundiais. Nos últimos anos o mundo tem questionado a possibilidade de uma nova guerra mundial e o poder bélico de muitas nações começou a ser questionado. Será que os Estados Unidos, a maior potência do mundo, é tão poderoso como aparenta ser? E a China? O que você sabe sobre um dos países que tem a cultura mais antiga deste mundo? Os Estados Unidos resolveram fazer as pazes com Cuba, o conflito na Ucrânia ainda continua, o Estado Islâmico dominando e matando inúmeras pessoas e o ditador da Coreia do Norte querendo iniciar conversas com o governo da Coreia do Sul. Tudo isso aconteceu nos últimos dois anos e quantas vezes você viu o governo chinês se pronunciar em relação a esses fatos que marcaram a história? Fatos que interferem em vários países do planeta, inclusive a própria China. Você já reparou como sabemos mais sobre o governo ditatorial da Coreia do Norte do que o governo chinês? Eu arriscaria dizer que a China está esperando o momento certo para tornar-se a nova potência mundial. Certa vez alguém disse que números não venciam batalhas, mas ajudavam. A China tem uma população total de 1.355.692.576 habitantes. São incríveis 618.588.637 soldados aptos para o combate, mais que o triplo da população brasileira. Se houvesse uma terceira guerra mundial, nas primeiras horas do conflito, a China teria disponível 2.333.000 soldados para atuarem na linha de frente. E outros incríveis 2.300.000 reservas até que o país inteiro estivesse completamente preparado. Já nos Estados Unidos, vivem 320.202.220 habitantes. São 145.212.012 soldados aptos para atuar em uma guerra. Se a guerra mundial começasse hoje, nos primeiros minutos do conflito, os Estados Unidos teriam 1.400.000 soldados para lutarem na linha de frente e outros 1.100.000 reservas até que todas as forças armadas estivessem completamente preparadas. Nos números de soldados, a China leva uma grande vantagem. Mas é no sistema terrestre que os Estados Unidos começam a ganhar mais força. Agora, iremos saber mais sobre os números que representam a quantidade de armamento do sistema terrestre de cada país. A China tem exatos 9.150 tanques de guerra, 4.778 veículos blindados de combate, 1.710 canhões autopropulsados, 6.246 equipamentos de artilharia pesada e 1.770 sistemas múltiplos de lançamento de foguetes. Já os Estados Unidos tem 8.848 tanques de guerra, 41.062 veículos blindados de combate, 1.934 canhões autopropulsados, 1.299 equipamentos de artilharia pesada e 1.331 sistemas múltiplos de lançamento de foguetes. No sistema terrestre, os Estados Unidos e a China têm um equilíbrio muito grande. Mas é na força aérea que os Estados Unidos começam a mostrar sua superioridade até chegar em sua poderosa força naval. Foi durante a Segunda Grande Guerra que o mundo conheceu o poderio aéreo. Depois de mais de 70 anos, iremos saber agora qual país tem mais aeronaves, China ou os Estados Unidos. O país chinês tem 1.066 aviões interceptores, 1.331 aviões de combate a jato, 876 aviões de transporte, 352 aviões para treino, 908 helicópteros de porte médio e 196 helicópteros de combate. Já os Estados Unidos têm incríveis 2.207 aviões de combate a jato, 5.366 aviões de transporte, 2.809 aviões de treino, 6.196 helicópteros de porte médio e 920 helicópteros para combate. Foi durante a Guerra do Vietnã que o mundo viu pela primeira vez os helicópteros serem usados em um conflito armado. Foi algo revolucionário, pois tais aeronaves poderiam transportar milhares e milhares de soldados para qualquer território em pouco tempo. E podiam também pousar e levantar voo em qualquer território, montanhoso ou com mata fechada. Mesmo com todo esse poderio bélico, os americanos foram humilhados pelos vietnamitas. O vídeo sobre a Guerra do Vietnã está disponível aqui no canal, caso você ainda não tenha assistido. Agora iremos falar sobre o último tópico, o poder naval. O país chinês tem apenas um porta-avião, 47 frágatas, 24 destroyers, 67 submarinos, 11 navios para defesa costeira e 6 navios de guerra de minas. Já os Estados Unidos tem 20 porta-aviões, 10 frágatas, 63 destroyers, 72 submarinos, 13 navios para defesa costeira e 11 navios de guerra de minas. Os Estados Unidos investem mais de 577 bilhões no poderio de defesa bélica, enquanto a China investe um pouco mais de 147 bilhões. Esses dados foram divulgados pela Global Firepower e foram atualizados este ano. Temos que ter medo não só dessas máquinas que foram divulgadas para a gente, mas sim das máquinas que não foram divulgadas e que são desenvolvidas secretamente. Espero que vocês tenham gostado deste quadro e eu preciso que vocês me falem quais os dois países que vocês querem ver ser comparados aqui neste quadro. Agora temos que saber quando irá iniciar a tal guerra. A certeza é que um dia ela vai acontecer e na base desses grandes números sabemos que a humanidade não irá sobreviver. Música Música Música